A chuva espantou alguns compradores na manhã desta quinta-feira, mas ainda assim, teve muita gente fazendo aquela cumprinha de quase última hora. Miria ignorou o tempo chuvoso e veio de Pires do Rio com a família. Comprar roupa no final de ano mesmo. Pra todo mundo, pra família toda? Sim. E por que gosta da 44? Porque é barato, né? Preço bom. Já a dona Luzia veio de mais longe, da Espanha. Vai passar o Natal com a família em Goiânia toda reunida e fez questão de comprar presentes para os netos. Estou feliz que estou aqui com a minha família e que está todo mundo bem. Me gusta muito da qualidade e me encantam as roupas do Brasil. Gilmara mora em Goiânia mesmo e veio garantir o look pro Natal. Tá tranquilo pra comprar? Esse ano eu tô achando mais tranquilo. O ano passado parecia mais movimentado, mas ainda também não sei se é por conta da chuva. Nessa reta final, as compras do varejo superam as do atacado. As roupas estão entre os itens preferidos para se presentear. Por isso, mesmo com o movimento menor nesta quinta-feira por causa da chuva, muitos lojistas não tiveram do que reclamar. O Alan conta que o estoque de roupas vermelhas quase esgotou e que as vendas de Natal este ano estão melhores que em relação ao ano passado. Ontem aqui estava lotado, muita gente aqui andando, comprando, olhando, fazendo as compras do Natal. Quem ainda não comprou o look de ano novo, pode deixar pra última hora que vai ter também. Vai ter também, tem muita mercadoria, tem muitos produtos, vários looks, vestidos, blusas, bermudas, saias. Um precinho bom. Ótimo preço, tá no varejo e no atacado também. O Gustavo diz que as vendas no estande em que trabalha cresceram 60%. Além da venda física, a loja também atende de forma virtual. Superou a expectativa e a gente ainda espera, né, pra essas últimas semanas, né, que o pessoal vem muito em busca do branco, né, do vermelho. Então, assim, o pessoal vem muito em peso aqui na loja. Então, e superou completamente. Segundo a Associação Empresarial da região da 44, a expectativa de público só para o mês de dezembro, que era de 2 milhões de pessoas, já foi superada. Só esta semana, a região deve receber cerca de 500 mil visitantes. O faturamento esperado é de cerca de 2 bilhões e meio de reais. Nós temos atacado um ticket médio de 10 mil reais, é aquilo que, a média que as pessoas compram na região da 44. E no varejo é diferente, nós temos aí a média, o ticket médio de 500 reais. E olha só, com 500 reais na região da 44, compra muita coisa, né. Você compra cinco looks completos, calça, camiseta, bermuda, vestido, blusas. Então, ou seja, com 500 reais na região da 44, que é o ticket médio do varejo, é muito bom. Esta semana, as lojas da 44 vão funcionar até o sábado. E até lá, está todo mundo preparado para receber quem deixou para comprar aquele presentinho, ou o próprio look, de última hora. Nossas lojas estão preparadas para esses multicanais, ou seja, nós temos vendas no atacado pelo digital, nós temos vendas no varejo pelo digital, tem uma série de motoboys na região da 44, que as pessoas entram aí no perfil das lojas, faz a compra, entrega muito rapidamente. Então, tem todas as ferramentas para que a pessoa tenha essa boa compra. O importante é a gente oferecer o mecanismo para esse comprador, e nós temos aqui, ele pode comprar e vai receber a mercadoria em casa com segurança, no conforto de casa, quietinho ali, vai ser bem tranquilo, experiência bacana.